Música Vai azulão, azulão, companheiro Vai, vai ver minha ingrata Diz que sem ela o sertão não é mais sertão O azulão vai contar, companheiro Vai Vai azulão, azulão Com companheiro Vai Vai ver minha ingrata Diz que sem ela o sertão não é mais sertão É Viver minha bosão não foi contar, companheiro Vai Amém.